Celebreremos o cumpleano de este atore, regista e amigo, Hugo. Complimenti, Hugo. Complimenti. Andiamo. Hoje é o dia do seu aniversário. Parabéns. Parabéns, Huguito. Que a profundidade do seu ser continue alimentando a vida de amor. Te amo. Um beijo. Parabéns, Huguito, querido do meu coração. Um feliz aniversário. Que você seja sempre muito feliz. Tenha muito amor, muita alegria em sua volta, muita arte. E ano que vem a gente comemora pra valer, tá bom? Amo você. Um beijo. Hugo, amado. Feliz aniversário. Muita saúde, muita alegria, muito amor pra você sempre. Meu mestre. Inspiração. Que os 81 tragam muita vitalidade e muito sucesso. Te amo. Huguito. Oi, meu amor. Parabéns, parabéns, parabéns. Um abração bem apertado. Te amo, te amo. Obrigado por tudo, pelos ensinamentos, pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você representa. Você é um mestre. Parabéns. Te amo. Oi, Huguito. Tudo bom? Otenjoubio medetou, como diz em japonês. Feliz aniversário. Tudo de lindo pra você sempre. Nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. E quando passar, eu vou aí correndo te dar um abraço, viu, meu querido? Te amo, Hugo. Feliz aniversário. Huguito. Cute-cute. Te amo, meu mestre. Feliz 81. Saúde e vida. Oi, Hugo. Eu te desejo um aniversário maravilhoso. Quero dizer que você é um presente, mas eu sei que você sabe disso. E também dizer que eu aprendo muito com você, não só sobre a tua ação, mas como lidar com a vida. Essa sede, essa vontade de desfrutar, sabe? Cada oportunidade, cada momento e fazer coisas. E eu acho isso lindo. Acho que é assim que a vida tem que ser vivida mesmo. Parabéns. Hugo, querido. Feliz aniversário. Te amo. Você é uma eterna inspiração na minha vida. Um beijo enorme pra você. Que esse dia seja lindo. E os outros dias também, tá bom? Um beijo e muita saúde. Muitas felicidades. Você que é a nossa inspiração no teatro, na arte, na vida, no amor. Tudo de bom pra você. Um beijo. Oi, Hugo. Tudo bem? Feliz aniversário. Muita saúde, paz, alegria. Que esses tempos passem logo pra que a gente possa se ver. Pra você de presente. Graças a la vida que me ha dado tanto. O Guito, você é a contradição mais revolucionária da minha vida. Meu amor por ti transborda. Feliz aniversário. Um grande beijo. O Guito, minha amor. Que prazer poder te conhecer pessoalmente. Poder trabalhar com você. Aprender com você. Transpirar arte com você. Que delícia. Que saudade que eu tô de você. Eu te desejo tudo de bom. Tudo do melhor. E queria muito poder estar do seu lado hoje. Queria muito poder te beijar. Te abraçar. Te amassar. Mas logo, logo a gente vai poder fazer isso. E tomara que logo, logo volte o olho da fechadura. Pra gente trabalhar juntos mais uma vez. Saudade. Sinta-se muito beijado e abraçado. Hugo, querido. Toda a felicidade do mundo pra você. Muita saúde. Muita luz. Muito sucesso. E muito amor na sua vida. Um beijo. Hugo. Feliz aniversário. Maravilhoso. Magão. Saudade. Tá de te dar uns acolhos. Te amo muito. Sol. Delícia. Feliz aniversário. Hugo Rodas. Meu mestre do apocalipse. Eu quero estar contigo. Comigo. Sim. Contigo. Tio amigo. Oito um. Puta que ovário. Quem eu. Feliz cumpleaños. É Lugo, querido, um grande beijo pra você, do seu irmão, João Antônio. Lugo Rodas, meu mestre, feliz aniversário, felicidade, tudo de bom pra você, te amo. Lugo Rodas, meu amor, salve você, salve a sua vida, muitos vivos pra você no dia de hoje, e que você continue sendo toda essa inspiração pra nós, essa fonte inesgotável, inquieta, de muita arte, muita vida. Feliz 81 anos, você merece tudo de lindo, nós te amamos muito. Muito mesmo. Feliz aniversário. Beijo. Oi, Ugui, tô passando aqui pra te parabenizar por mais esse ano que você completa, né? Você que é meu guia, meu amor, minha inspiração como diretor, como ator, como dançarino, coreógrafo e tudo mais que você é. Que o universo continue te trazendo coisas boas, que é isso que você transmite pra gente. Beijo, saudade de você. O Gui, se eu tivesse aí agora, eu ia te abraçar, te dar um beijo estalado na boca e te dizer assim, te amo. Feliz aniversário. Querido amigo Ugu Rodas, eu vim aqui pra desejar tudo de bom pra você, te dar meus parabéns pelo aniversário, e principalmente pra te agradecer. Eu devo tanto a você, eu aprendi tanto com você, você não tem ideia do quanto eu aprendi com você. Tudo de bom, querido. Amo você pra sempre, pena que eu não consigo te encontrar nunca. Mas um grande beijo, parabéns, muita alegria, você merece tudo de bom. Você é um grande artista. Beijo. O Guito, você sabe que eu te amo, que é uma honra ter você há tantos anos na minha vida, nos inspirando com a sua santa indignação. Eu te desejo o melhor do mundo. E ó, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ô, Gorodas! Ô, entendei, maninhos, que coisa mais linda. Você é meu irmão, você é meu mestre, meu professor, meu pai. Eu sou seu pai, você é meu irmão. Parabéns. Hugo, você é alegria, você é energia e vai continuar pra sempre assim. Muito obrigado por tudo, um beijo grande e parabéns pelo teu aniversário. Ê, Hugo, parabéns! Oi, Hugo, parabéns! Feliz aniversário, tudo de bom pra você. Muita paz, muita saúde. Muito sucesso, muito amor, muita alegria. Sempre, tá? Muitos anos de vida pra você. Um beijo. Beijo. Te amo. Que jornada gostosa, o olho da fechadura com você. O que você me deu de presente nessa vida eu não tenho como retribuir. Mas eu tenho como agradecer. Muito, muito obrigado. E um beijão gigante pra você. Feliz aniversário. O que dizer pra essa divindade do caos? Deus, essa entidade do teatro vivo, esse demônio da criação que incita a gente e revira a gente do avesso, além de dizer que eu amo, que eu respeito, que eu reverencio e que eu tenho muito amor, muito, muito, muito amor por você. Hugo, querido, hoje é seu dia. Hoje é dia de festa. E já que não dá pra uma super festa, vamos a essa. Queria te ver dançar. Quem sabe você dança muito e depois manda pra gente. Que nem você mandou outro dia pra mim. Mande. Tudo de bom, meu querido. Tudo de bom e muitos encontros que a gente tem ainda. Beijo. Aê, Hugo. Parabéns. Muitos anos de vida. Muita felicidade. Você é o cara, meu irmão. O cara. Ai. Eu tenho que ficar assim. Acocorada. Olha a bunda. Hugo. Hoje é seu dia, Hugo. Hein? Hugo. Me pega toda como você pegava. Tô com uma saudade. Parabéns pra você, minha chagataca. Muitas felicidades. Juntos anos de vida. É que a minha. Te amo e morro de saudades. Oi, Hugo. Parabéns. Feliz aniversário. Tudo de bom. Beijo. Tô com muita saudade de vocês. Tá bom? Que a gente se veja. E que a gente tem que ter uma temporada linda, maravilhosa, gostosa, alacrante. Assim que essa quarentena passar. Beijo. Meu querido Hugo Rodas. Tô passando aqui rapidinho pra te deixar um beijo e um abraço forte. Mesmo que a distância. E sobretudo pra te agradecer. Te agradecer pela chance de poder ter feito parte da sua vida nesse último ano de alguma maneira. Te agradecer pela maneira sempre generosa e amável com a qual você sempre me tratou desde o início. Tanto pessoalmente quanto artisticamente. E dizer que eu tenho muito orgulho de poder dizer que você também é meu mestre teatral agora aqui nessa cidade. Era um sonho trabalhar contigo e eu pude realizar. Um beijo. Te amo. Te amo. Te amo de uma maneira brutal. Muita saudade. Você é o meu mestre. É o meu amigo. É meu queridão. É meu amor. Viva você. Viva você. Nesse dia e em todos os outros dias dessa sua vida incrível. Felicidades Hugo. E aí Esse é o tempo de grande loidura. Essa é a hora de cair em cima. Ai que indecisão. Vamos lá irmão. Ai que indecisão. Vamos lá irmão. É meu irmão. O que é a hora? A chamamos. O Guito. Muitos anos de vida. Muitas vidas. Que toda essa energia aí que você tem se expanda pra gente aqui em confinamento e pra todo o universo. Feliz complet. Parabéns Hugão. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. E que você continue estreando aí várias peças. Oi Hugo. Parabéns. Muitos anos de vida. Muita saúde. Muita paz. Que Deus te abençoe. Amamos você. Beijo. Te amo Hugão. Beijo. Oitenta e uma primaveras desse mozo que inspirou muitos outros artistas. Um mestre que deixou um legado gigantesco. Obrigado por existir Hugo Rodas. Parabéns pelo seu aniversário. Aproveita seu dia. Seu novo ciclo. Que seja doce. Um beijo. Parabéns Hugo. Você é o máximo. Você sabe. Nosso gênio. Nosso diretor. Nossas rodas. Nossas asas. Tudo de bom. Beijo. Oitenta e um. Uau. Os encontros não se elixem. Sucedem. Obrigado amigo. Obrigado meu mestre. Obrigado Hugo. Feliz. 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 Muito feliz cumpleaños. Te amo. E é necessário falar de amor. Porque falar de amor é uma massagem na alma. É uma massagem no coração. É uma massagem no próprio amor. Isso eu ouvi de você. Viu Hugo? Saudades mil. Dos teus abraços. Dos teus beijos. Dos teus espetáculos. Das suas encenações. Da pessoa tão querida. Amável. E tão grandioso artista que você é. Felicidades meu querido. Tá sempre comigo. Viu? Ei Hugo. Parabéns. Baca. Baca. Parabéns. Oi Baca. Parabéns. Baca. Baca. Que baca. Hugo. Feliz aniversário. Tudo de bom pra você. Muito amor. Muita saúde. Prosperidade sempre na sua vida. Tô morrendo de saudade. A gente vai sair dessa. E a gente vai festejar junto. Um beijo. Te amo. Hugo Rodas. Feliz aniversário criatura. Pupi. Pupi, mi amor. Cumpleanhos feliz. Cumpleanhos feliz. Te amo. Feliz vida. Feliz 81. 31, um beijo enorme! Recife, quando te aburras de ele que vengas a minha casa. Feliz aniversário, Guito. Um beijo enorme. Olá, carinho. Te quero, te amo. Te abraço esta noite. Feliz cumpleaños. Besitos. O Guito, parabéns. Muita saúde, muita paz, muitas alegrias. Que você continue sendo esse cara maravilhoso, que eu sou fã, você sabe. Te amo muito, mais que tudo no mundo. Um beijão, estou morrendo de saudade. Parabéns. Oi, Hugo. Parabéns. Muita saúde, muita alegria. Continuo sendo esse cara ótimo que você é, maravilhoso. A gente te ama demais, tá, Hugo? Tudo de bom no seu aniversário, amorzinho. Feliz aniversário para você. Beijão. Beijão, amore. Feliz aniversário. Felicidades. Esse abraço vai ter que esperar um pouco mais, né, Guito? Bom, querido, desejo tudo de bom para você, tá? O melhor. Bom, e desejo de verdade um abraço bem beijado. Oi, Hugo. Tudo bem? Que saudade, professor. Parabéns pelos 81. Você merece tudo de bom nessa data, pela linda vida que você viveu, lutando pela liberdade, lutando pela arte, realizando um monte de coisa boa. Estou com muita saudade de você. Infelizmente, não vou conseguir estar em Brasília aí dessa vez. Essa quarentena nos pegou de surpresa. Estava louco para ir para aí quando acabasse minha novela. Daqui a pouco eu vou. Só queria dizer aqui em público uma coisa que eu já te disse várias vezes. Por onde eu andar e tudo o que fizer, é você que está fazendo junto comigo. Porque tudo que eu faço, eu aprendi contigo. Principalmente o valor da liberdade, tá bom? Um beijo no seu coração. Te amo demais. Estou cheio de saudade. Valeu. Beijão. Parabéns. Parabéns, meu lindo. Saudade de você. Muita saúde, paz e beleza. Te amo. Fala, Guito. Parabéns pra você. Muita luz, muita saúde, muito sucesso, muitos aplausos. E esperamos que a gente continue aí junto logo em breve para continuar os nossos trabalhos incríveis mais uma vez. Beijo, parabéns, felicidades. O Guito, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa vida nós temos referências. E eu queria te falar que você é uma referência muito forte na minha vida. Te adoro. Quero comemorar muitos aniversários ainda com você. Muita felicidade, querida. Vamos comemorar os 100. Cheio de saúde, paz e amor. Tudo certo. Beijo. Te adoro. Ei, o Guito. Que saudade. Lindão, meu mestre. Tempo que eu não te vejo, mas você tá sempre comigo. Um beijo grande. Um beijo grande. Um feliz aniversário. Aquele axé. I love yous. Renato. Acima da minha admiração pelo gênio. Acima do meu respeito pelo mestre. Tá o meu eterno amor pelo meu amigo e pelo meu irmão. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O Guito, tudo de bom pra você. Feliz aniversário. Muita saúde. Muita prosperidade. Essa coisa linda. Adoro vocês, sabe? Beijo. Ao meu mestre, com carinho, eu ofereço muitos dias de sol, de luz. E agradeço muito todos os seus ensinamentos, toda a sua vida, toda a arte que aprendi com você. E continuo aprendendo a cada dia mais ser uma pessoa melhor, mais louca e mais resistente. Seja feliz. Feliz aniversário, Guito. Tudo de bom na sua vida. Muito sucesso nessa jornada que você ainda tem pela frente. Um beijo grande meu e da Eva. Parabéns, o Guito. Tudo de mais maravilhoso na sua vida. Te amo muito. Um beijo grande. Olha minhas unhas. Eu não te mostrei minhas unhas, olha. Para o melhor copiloto do mundo. E para quem me ajudou a encontrar meu ator. E a me encontrar. Feliz aniversário, o Guito. O Guito, meu querido. Passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Parabenizar pelo seu dia. Sendo que, na verdade, o presente é nosso. Por ter um mestre tão generoso. Que eu tive a sorte, o presente dos deuses. De estar um pouco perto de você. Nesse processo aí do olho da fechadura. Do qual eu aprendi muito, muito, muito. Estar perto de um mestre generoso como você. É sensacional sempre. Para qualquer ser existente e artístico aí. Um cheiro. Hugo, parabéns. Que felicidade de poder dividir esse momento com você. Você é uma das pessoas pelas quais vale a pena fazer teatro. E vale a pena seguir nessa luta. Um beijo e saudades. Oi, meu amor. Feliz aniversário. Tudo de bom para você. Muito obrigada por tantos ensinamentos. E por muitas vezes você vir falar. Garota, você é linda. Para de ficar com essa cara. E isso me ensinou muito. E ensinou que a gente tem que sempre estar de cabeça erguida e sorrindo para tudo. Muito obrigada. Feliz aniversário. Coisa linda. Não quero que você me visse porque estou monstruosa, mente feia. Porque eu levei uma tomba. Mas não é isso que importa. O que importa é que eu te adoro. E que estou muito feliz porque é o teu aniversário hoje. E eu te ofereço mais uma declaração de amor. Eu te amo. Vontade de estar contigo. Estou contigo. Parabéns, Hugo. Um beijo para você. Um beijo grande. Paris está esperando você. Já. Vem para cá. Rápido. Uhul. Chicho. Não temos um segundo suficiente para falar tudo. Então... Te vejo bem. Gênio. De coração grande. E eterno espírito de criança. Que admiro, meu cumpade. Feliz ano novo. Te desejo muito mais criatividade, meu amor. Te amo. Te amo. Estarei sempre ao seu lado. Você sabe disso. Criando e fazendo teatro que a gente acredita. E aí, Hugo. Parabéns, Hugo. Parabéns para você, querido. Estou aqui na minha casa te desejando muito felicidades. E muito obrigado por tudo. Essa aqui é uma cria sua aqui, do seu lado. Você é responsável para esse cara aqui também. Valeu, Hugo. Parabéns. Felicidades. Muita saúde. Obrigado por tudo sempre. Tá? Prazerzão. Tamo junto aí, querido. Beijos, beijos, beijos. Tchau. Tchau, tchau. Hugo. Hugo. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Tudo de bom. Muita saúde. Muita paz para você. Daqui a pouco a gente está aí para dar esse abraço, esse beijo ao vivo aí em você. Tá bom? Um beijo. A gente te ama muito. Beijo. Hugo. Alegria. Essa tristeza geral, cara. Viva é teu aniversário. Porque é o aniversário da tua luz, da tua maravilha. Eternamente vai ser lembrado. Mas aqui e agora, com sua vida viva, eu mando muitos beijos. Estou com muita saudade de você e muito feliz por você estar existindo vivo e alegre, como sempre. Viva! Meu amigo argentino Hugo Rodas. Vai aqui um grande beijo diretamente de Petaluma, na Califórnia. E um brinde com chá. Ô Hugo, querida. Meus parabéns, felicidades. Hugo, estamos aqui para te desejar muita saúde e que a gente possa logo voltar ao nosso convívio. Tá ok? Olha só o que preparamos para você. Eeee... Cada um fez um! Beijo! Eu te amo, eu te admiro. Eu te agradeço. Eu sonho com você. Eu amo ver você feliz. Eu amo você e... Puta que pariu. Hugo, querido Meu mestre, meu amigo Te amo Feliz aniversário Assim que tudo isso passar Vou aí te ver, te dar um beijo Te dar um abraço Muitos anos de vida com saúde e alegria E muito teatro Meu amor Sempre será tempo de celebrar a sua vida e a sua arte Eu te amo Feliz aniversário Um beijo enorme do seu pirulo Parabéns, Hugo Beijo Mas eu posso desejar pra você, meu amigo Que não seja muitas felicidades Toda a felicidade desse mundo pra você, Hugo Um beijo Mais um Mais um Mais um Parabéns, Huguito Que venham muitos e muitos e muitos e muitos Finais de tardes lindos pra você Beijo, amor Parabéns Parabéns Menina, amanhã de manhã Quando a gente acordar Quero te dizer Que a felicidade vai Desabar sobre os ombros Vai Desabar sobre os ombros Vai Desabar sobre os ombros Hugo Carinho Feliz aniversário Hugo Essa é pra você Hugo, essa é pra você Desabar sobre os ombros É isso Vitinho Vamos cantar parabéns pro Hugo Então Parabéns pra você Tchá, tchá Nessa data Tchá, tchá Muitas felicidades Muitos anos De vida Apaga a belinha Apaga a belinha Uh, uh, uh Tchá 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 Tchau!